oi pessoal a gente fazer um vídeo aqui ó aqui são minhas charbucas são duas espécies diferentes essas aqui são essas de baixo aqui são uma e essa aqui é outra essa daqui ela costuma bifurcar mais também pode ver que ela bifurcou aqui aqui atrás também ela deu outra outra frente e aqui era um talinho que ele foi crescendo e foi que já é nossa frente desde o começo entendeu tipo um talinho que virou outra frente faz bastante tempo você pode ver que tem muitos bulbos já então é uma encicla é uma charbu que é bem legal essa daqui não essa aqui ela só normalmente dá só um eu ganhei acho que foi dois três bulbos e ela foi desenvolvendo e movendo mais para frente eu pretendo cortar ela para ela desenvolver mais entendeu para ela virar uma tolceira e ela resolveu florescer gente olha que bonito normalmente é difícil achar uma flor assim tão bonita com que eu vou dizer tão aberta porque porque ela abre lá em cima isso aqui eu ganhei né é de um amigo é ele tinha contado para mim que ela é nativa né onde a mãe dele mora que é tipo uma gleba no caso tinha perto do rio e tinha bastante tolceiras então ele tinha uma das tolceiras aí ele me deu alguns bulbos né linda né pessoal tinha me falaram que era encicla é churbu que é marginata tá vendo porque para das margens aqui ó entendeu ela é sua pigmentação diferente na margem das pétalas e séculas aqui o inseto ficou preso aqui tá vendo tá vendo o labelo dela tem um leve tomzinho meio arrocheado não é não é claro mas ela não é serulha tá pessoal aqui já quase todas murchas pessoal acho que essa aqui é a menos feia minha enciclia enciclia cerulha é enciclia crispa cerulha vamos ver tem que achar o lugar certo ó vamos mais pra cá tá vendo ela é verdinha e o e o labelo é cerulha lindinha né pessoal essa aqui é uma enciclia que eu comprei há um tempo atrás do galera no x né é uma encicla mais difícil de achar né por ser uma variedade normalmente acha mais a obra mesmo assim a água é difícil e aqui eu tenho a enciclia crispa alba linda né pessoal a minha ainda é uma muda pequena mas eu já vi muda dessa enciclia grande vamos ver uma florzinha mais bonitinha pessoal olha que linda com o tempo isso aqui vai virar grandes buquês entendeu a da cerulha tá vendo deu bastante bastante flor agora algumas já vai virar semente da crispa também da crispa não ela ela é ela é crispa né esse aqui também é crispa tá vendo os insetos vem e vem buscar o pólen igual isso aqui já fecundou essa daqui provavelmente a perfeita com dor também logo vai ficando tudo pessoal eu não estou é tirando tirando as cortando né as poli as sementes da sementes não as cápsulas que foi feito aqui também você pode ver que algumas já já foi fecundada já tá virando cápsula deixa ela lá em cima e a gente de insetos eu também tenho a enciclia em cima na share book eu esqueci o nome agora porque essa daqui ó nunca floresceu ela 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 quis florescer mas acabou é não florescer e também tem essa outra aqui aqui vai demorar uns 30 anos para florescer essa outra aqui pessoal deixa eu guardar essa essa outra aqui é a mais rara que eu tenho mais rara assim né pessoal mas tá vendo isso aqui é uma super bem salva eu não tenho nem super bem tipo mas eu tenho algo graças a deus isso aqui gente se isso aqui vocês acham grande imagina isso aqui isso aqui dá uma cidade gigantesca gente é uma planta gigante então certa desse tamanho aqui vai demorar uns 30 anos para florescer ainda mas tá aqui tá viva tá bem entendeu e a minha outra se eu não me engano é super bem não não é super bem esqueci o nome é uma de uma flor bem roxa que essa daqui ó tá vendo é uma planta que tem essa eu comprei duas plantas na mesma e ela continua cada uma com a sua frente ela não aumentou e tá aí bastante raiz agora vou mostrar para vocês uma coisinha mais importante olha que linda pessoal pera aí a gente fica ruim para ainda está abrindo ainda olha que lindinha pessoal ela ainda vai terminar de abrir tá então ela ainda vai vai ser ajeitar pessoal mas provavelmente às vezes não vai dar tempo de fazer vídeo então já estou fazendo vídeo agora linda né pessoal deixa ela florescer ela quase não tem raiz foi reportar recentemente mas é uma plantinha chata para florescer então eu acabei deixando ela florescer mas ela é linda e ela foi um presente do guilherme linda né aqui tem outra pessoal eu não lembro se eu mostrei essa aqui no vídeo não tenho certeza e essa aqui eu não lembro qual cruzamento que é normalmente quando a gente replanta quando a gente planta no lugar a gente sabe que que é qualquer qual mas a gente às vezes a gente replanta e depois esquece de qualquer qual então eu não lembro o que que é essa essa de cima eu lembro que é do foi meu amigo Thiago que me deu uma traseirinha da planta dele lá a 14 com a 15 se eu não me engano esse ano eu acho que ela não floresce mas ela tá vegetando tá vendo plantada recentemente também o que mais aqui estão frutas pessoal da minha tia e aqui é uma ela tinha etiquetinha mas não tem mais eu acho que não tem mais mas isso aqui é espécie tá pessoal não é mas não tem mais brilhão agora o que é não se é mendela alguma coisa assim e ver o persivalianas acabou ali já é percivaliana é uma planta que eu amo para caramba minha alba ia florescer esse ano mas não eu vou oferecer o persivalianas lá também né e as minhas anseps floridas ali o que mais os botões vindo aqui né olha que bonitinho pessoal eu não eu deixei ela flores assim mesmo entendeu então mas é bonitinho né fala a verdade olha a cor desse labilo normalmente essa planta é uma planta da flor gigante foi plantado ano passado também então ela da flor gigante e pétalas são bem bem grande então ela não tem forma boa ela normalmente ela enverga bastante esse ano ela deu pequenininha às vezes se eu tivesse estaqueado ela deixado ela certinha ela poderia ter aberto melhor você entendeu mas como não estaquei e deixei ela abrir normal então ela foi isso aqui tá minha nativinha aqui também ó foi replantado é o ano passado essa planta pessoal eu quase perdi ela eu tinha uma planta que vegetava super bem eu comprei uma mudinha no caso uma mudinha uma mudinha não é uma mudinha comprei num tronquinho é alguns como chama ela tinha alguns bulbos era um corte aí você vê que era uma planta meio difícil de florescer e em casa ela começou a florescer né porque lá ela recebia bem menos água do que aqui e aqui é como se recebeu bastante água aí ela começou a florescer e começou a vegetar bem sabe aumentou pra caramba entendeu mas o que aconteceu deu uma doença nela aí eu tinha tirado um pequeno corte né acabei perdendo a planta inteira acabei perdendo a planta inteira só fiquei com esse pequeno corte esse pequeno corte vai desenvolvendo né e tá aí as vezes ele flores a plantinha é legal ela ela é fina tem um labelo bonito mas é bem armada pelo menos logo teremos logo teremos as Ludmanianas que é uma planta que eu gosto pra caramba e eu acho que é só pessoal ó ó aí você fala assim ai minha planta não floresce ó ó ó ó essa planta é uma persivaliana ó o tamanho que tá isso aqui tá vendo ó o tamanho desses bulbos ó o tanto de bulbos novo que já nasceu esses bulbos pra cá ó são bulbos antigos tá vendo os bulbos que vieram ó ó ó ó já tinha uns dois anos mais que tá aqui ó esses bulbos novos e não florescem coloquei ela bem no sol aí pra tomar mais sol pra ver se vira alguma coisa mas também não floresce as vezes essa planta é aquela planta que tem daqueles bulbos gigantescos sabe mesmo sendo uma persivaliana o que mais aqui é minha persivaliana alba né com o pé do Samir ela chegou a dar os botões mas acabou caindo os botões que muito ai deu uma chega deu um nordor no coração queria ver como seria a forma dela né mas tá aí ela tá viva o ano que vem ela floresce de novo se Deus quiser aqui também tá uma uma palquilha na cerulha olha que bonitinho de sol essa plantinha aqui eu comprei ela há bastante tempo e pensa na bichinha ruim de florescer ela só vegeta e não floresce e é um brotinho por ano só entendeu mas tá bom fazer o que né tá viva pelo menos isso é o mais importante cadê minhas outras persivalianas eu tenho poucas persivalianas é uma planta que eu gosto bastante mas ainda tenho poucas a minha cerulha aqui já tá na hora de replantar eu não replantei porque tá na hora já tá vendo não replantei porque era época de floração mas provavelmente ela não vai floresce esse ano vai dar pra me replantar ela tá vendo ou vai reflorescer ainda tá vendo mas ela não tem uma forma boa viu pessoal não é aquela cerulha eita que cerulha bonita mas é uma cerulha então tem a alba tipo e cerulha por enquanto só não tem o vinicolor gente basicamente acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês gostou do vídeo se inscreva no canal e até a próxima vou mostrar pra vocês aqui pessoal olha que bonito meus coleus gosto bastante né tem algumas mudas aqui esse aqui eu plantei pra plantar no meu terreno né mas meu terreno eu molho quase todo dia e pra ver aquele solzão sabe isso aqui não ia dar certo lá olha a cor disso aqui aí você vê uma velha abaixo uma corzinha sem graça você vê as primeiras folhas olha que cor bonito e essa variedade aqui também é bem bonita e é isso pessoal gostou do vídeo se inscreva no canal e até a próxima